Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é domingo, antes do Natal, e nós saímos de viagem ontem. Vamos até ali a Polônia, levar uns coelhinhos, e olha como é que vai a boca por aqui. A boca por aqui tá escura não, a boca por aqui tá branca. Tá um frio que você não faz ideia. Já viramos a noite de sexta pra sábado, e pegamos aqui de sábado pra domingo meia-noite, e vamos chegar no cliente hoje, à tarde. O que passa? Aqui agora são 8 horas e 40 minutos da manhã, ainda não é dia, tá assim do jeito que vocês estão vendo. E quando for 3 e meia da tarde, vai escurecer, aí a boca vai ficar escura. Então aqui vai ser nossa viagem aqui, que nós vamos até ali a Polônia. Olha como é que tá isso aí, olha, tá difícil a visibilidade, mas vai indo. Vou preparar aqui um café da manhã pra Correia, que ele que tá dirigindo agora. Eu peguei a meia-noite e meia, às 5 da manhã, e ele pegou agora. Tava ali tentando dormir um bocadinho, tem neve ali pra baixo. Tá muito, muito, muito frio. Vamos ver o que a gente vê mais aqui pra frente, daqui a pouco, né? O patrão deu essa viagem aqui, nós vamos ali, 3 mil quilômetros pra lá e 3 pra cá. Pra ver se a gente passa a noite de Natal em casa. É. Ui, tá frio. Eu tô tão sono. Bom, Natal tá chegando, não vou comer peru, eu vou comer carne assada. Acho que eu vou comer panetone. Bom, não sei. Depois, em outros dias eu falo. Sabe que eu tô indo forte, firme na minha dieta, né? Já emagreci até agora 21 quilos. Vamos aí, o foco na dieta, eu mais as amigas. Vambora. Então, vou preparar aqui alguma coisa pra comer, beber um chá quente, porque tá esquisito o negócio por aqui. Mas é a época dela, né? Época do friozinho. A gente vai indo aqui, ó. Isso são, né? Como eu falei, 8h40 da manhã. Olha aí. Depois eu vou fazer esse vídeo até a hora que anoitecer. Vou mostrando mais uns pedaços durante a viagem. 10 horas da manhã. Tá assim ainda. Sol, nada. Nada de sol ainda. Já estamos aqui, mais ou menos, uns 250 quilômetros da fronteira da Polônia. E o clima vai assim, ó. Olha ali atrás, eu falei que saí no sábado. Não, ontem não. Saímos sexta-feira de tarde. Hoje é domingo. A temperatura tá em torno de 1 a 3 graus. 10 horas da manhã, vai assim, ó. Vou mostrar aqui uma coisa. Olha o retrovisor, eu limpei agora na hora que eu peguei o caminhão. Tenho 50 minutos que eu conduzi, limpei tudinho, ó. Olha o sal do chão. Porque esse chão aqui tá cheio de sal. Aí bate, aquela aguinha respinga, fica tudo cagado. E aqui agora, essa estradinha aí é assim, ó. Sobendo e descendo. Sobendo e descendo. E nada de novidade. Aqui tem uma saída aqui pra uma bomba de gasolina. Essa daqui é fora da... Ah não, essa é na beirinha da estrada. Tem umas que é mais fora. Essa é assim, tá aqui ainda. E a polícia está parada ali dentro da bomba. Eu vi a furgoneta dela ali, ó. Ali, ó. Aquela com a listinha verde e amarela. Azul e amarela. Eles aqui não alisam, não. Em domingo eles estão aí, ó. A caça dos euros. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que é cobrado o pedágio aqui. Aqui não tem gabino de pedágio. Na Polônia também. Tem lugar na Polônia que tem, mas tem lugar que não tem. Vou ver se tem aqui uma... É uma torre que tem por cima da estrada. E tem as câmaras fotográficas, né? As câmaras. E eles veem a placa do caminhão, a matrícula. E pela aquela matrícula, ele sabe se você pagou ou não. O aparelhinho é aquele dali, ó. Aquele dali, ó. Telepass. Aquele aparelho ali. Paga Alemanha. Paga Espanha, Portugal, França, Alemanha, Itália. Paga Bélgica. Paga... Deixa eu ver mais o quê. Acho que... Não, aí a Holanda tem que tirar a vinheta. Acho que a Holanda e o Luxemburgo tem que tirar a vinheta. Aqui na Polônia é aquele outro aparelho de cima ali, ó. Aquele ali, ó. Via Dou. É a Polônia. A gente coloca ali, vai entrar lá, então já coloca ali. Se depois chegar lá, tem que ver se tem crédito. Para na fronteira. Vai lá na cabine e bota o dinheiro ali com o cartão de crédito da empresa. Se vai à República Tcheca, tem um aparelho da República Tcheca. Se vai à Eslováquia, é outro. Se vai à Hungria, é outro. E assim vai. Esse daqui é bom que é os países que a gente mais anda, né? É um só. Cobra. Eles cobrem, cada qual tira o seu dinheiro. Não sei como é que eles fazem, mas cada um tira o seu dinheiro. Vou ver se mais aqui na frente eu mostro para vocês como é que cobra os penaltis. E a Alemanha vai assim. Verdeinho por baixo, as árvores sem folha, caiu tudo. Muitas fábricas, muitas, muitas, muitas. E vai assim. Quando tiver ali um pedágio eu vou mostrar. Olha, ali tem um pedágio, mas é do lado contrário. Tá vendo aquela rede ali, ó? As câmaras estão ali em cima. É do lado contrário. Vamos ver daqui a pouco se não tiver aqui do meu lado. É automóvel, caminhão, que passa ali, já leu. Vamos ver se tem aqui do meu lado. Passou uma ali há pouco. De pedaço em pedaço tem uma. Você tá vendo esse piso aqui, ó? Isso não é asfalto, não é pinche. Isso é concreto. Concreto, concreto. Cimento, pedra, brilho, areia. Porque o petróleo aqui é mais escasso, né? É importado, é caro. Então eles fazem de concreto. Esses pedaços emendo assim, ó. Aí o caminhão vai pulando e você fazendo blub, 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 blub. É concreto. Que veaduto mais lindo. Deve ser o trem que passa lá em cima. Só pode. Chega até umas janelinhas, olha. Parece uma casa. É, começou a dar uns pinguinhos de chuva agora. Já saímos daquela estrada e já viremos pra outra melhor. E o tempo aqui vai assim, ó. Sol, nada. Nada de sol hoje. Gente, esse buraquinho aqui foi uma pedrada que eu levei no para-brisa. Agora eu vou filmar e fica esse buraquinho na minha frente. Parecendo uma apilha. Mas não é. Olha o barulho que vai fazendo. Do concreto. Das emendinhas. Vocês vão ver quando chegar lá na Polônia. Parece que a gente... Parece que o pneu do caminhão é quadrado. E o dia tá assim, ó. Ninguém vê a luz do sol hoje. Aqui, ó. Temos uma saída ali que vai pra Praga. Capital da República Tcheca, né. Essa saída aqui. Às vezes a gente leva o coelho pra lá também. Quase sempre. Seguindo aqui também, tem Berlim. Nós já deixamos uma estrada lá atrás. Daqui também vai pra Berlim. E ali já tem uma placa ali... Já cortou a... Não. 120. Porque tem muitas estradas aqui que é 130. Aqui já baixou pra 120. Aquele placar ali. Tá caindo umas gotinhas de chuva. Ali no fundo tem uma fábrica da Assine-se. Telefones e televisão e eletro. A fábrica da Bosch ali, ó. É Alemanha, velho de guerra. Estou a 96 quilômetros da Polônia. 335 quilômetros do cliente. Tá dizendo ali que a gente vai chegar lá às 4 e meia. Mas diz que vai anoitecer 3 e meia da tarde. Então, já vamos chegar lá. Às 4 e meia já vai estar noite. Polônia. A 4 quilômetros. Olha como é que tá o dia aqui hoje. Tá do mesmo jeito que amanheceu. 4 quilômetros pra entrar na fronteira da Polônia. Entra, moço. E a chuvinha tá aí, ó. Coitadinha das minhas cachorras. Como é que elas vão lá fora fazer xixi? Quando eu estiver entrando na fronteira, eu vou. O último pedágio. Passou. Agora, depois, eu vou ter o pedágio da Polônia. Vamos entrar na Polônia. Já estamos chegando. Se tiver polícia ali, se tiver alguma coisa, eu vou ter que abaixar outro telefone. Ó, o rio. Nem água tem, coitão. Está ali. Vamos ver. P.L. Polônia. 50, 90, 120. Nas altos estradas, o automóvel pode andar 100. Ó. Ó, o pedágio. Já cobrou. Meu Deus do céu. Mal entrei. Já cobrou. Controlo. Controlo. Eu vou pro controle, tá bom? Vamos indo. Vamos indo pro controle. Agora, a gente vai entrar na primeira bomba pra pôr dinheiro no, no, na Via Tô. E aqui do lado, na beiradinha ali, tem uma placazinha ali dizendo a temperatura que está no ar e a temperatura que está no asfalto. 5 graus lá em cima, 6 graus, 5 graus no quadro lá em cima, 6 graus aqui no asfalto. Agora, a gente vai até a bomba pra correr botar dinheiro ali no, no pedágio. Já, ó, vai cobrar. Quer ver apitar? Não apitou? Ó, o que passou? Será que não tem dinheiro? Aí, se a polícia pega. Mas ele apitou na hora que entrou? Vamos ver. Daqui a pouco a gente vê. Nós vamos entrar aqui nessa bomba aqui, ó, pra botar dinheiro ali no tolcoleuts. Tá bom, pessoal? Olha só. Parece que está anoitecendo já. Uma hora da tarde. Dá uma olhada na fila, na bomba de gasolina pra abastecer. Por quê? O combustível aqui na Alemanha é mais barato, porque o dinheiro aqui vale menos, né? Então, é filas enormes. Por exemplo, lá, você compra um hambúrguo por 6 euros. Aqui, você compra por 2. Supermercadas. Se tiver a quantidade de energia, tudo mais barato aqui, porque o dinheiro aqui vale menos. Tá vendo esse veiaduto aqui, ó? É pra passar os animais pra um lado, pro outro, pra não morrer atropelados. Tem mato lá em cima, ó. Fazem isso só pra passar. Agora vê aquela tela ali, ó. Toda em volta da estrada, o animal silvestre. Dali, não vim pro lado de cá. Aí, tem uns lugares aí que tem umas que é por debaixo. Aqui é o pedágio, ó. Não apitou? Não sei por quê. Nós vamos fazer agora que nós vamos pra outra bomba de gasolina, que dali não colocava crédito no pedágio. Aí, nós estamos indo para a outra bomba. Aí, tem uns lugares que os animais passam por baixo. Tem uns túneis. Eles são nômades. Eles andam pra lá e pra cá. Aqui tem um parque. Parque de descanso. Não tem bar, nem restaurante, nem bomba. Só tem banheiro. Aí, os caminhões de lona, tá tudo parado hoje, que é domingo. E a polícia tava ali, ó. Duas. Duas polícias paradinhas ali. Ai, vale-me Deus. Choveu bastante por aqui. As postas tá tudo cheio d'água. Olha nós aqui indo pro cliente. São três horas da tarde. Já tá querendo ficar de noite. Diz que daqui meia hora escurece. Nós vamos ficando por aqui. Na hora que estiver escurecendo, escurecendo, eu venho aqui mostrar mais um pedacinho. Desde já, nosso muito obrigado. Feliz Natal a todo mundo. Próspero ano novo. Conto com vocês pra ver os vídeos do ano que vem. E vamos nós. Até o cliente. Chegando lá, já vai tá noite. Que nós atrasamos um pouco ali pra comprar um pedágio, né? Então, na hora que estiver ficando escuro, escuro, eu volto aqui pra falar a hora que tá ficando escuro. Entramos por meio das vilas. Das aldeias. Tá ficando de noite. A Polônia foi muito destruída pela guerra. Muito, muito, muito. Agora que estão se erguendo. Vai ser um trabalhador. Uma passagem horrível. E não é, mas... Rapaz, com tanto campo aqui, eles podiam criar coelho aqui, né? Também se criasse coelho, nós não vinha aqui trazer, né? Uma ponte cor-de-rosa. Dois rios. Ou dois canais, sei lá o que que é isso. É isso. A ponte não é cor-de-rosa ou é lilás? Aí, pessoal, diga que você não tá ficando de noite. Ui, que igrejona linda, olha. Toda em tijolinho. A Polônia é muito católica. É, muito católica. Olha aí, ó. Três horas e trinta e cinco minutos. Ah, anoiteceu. Não é nem quatro da tarde ainda. Olha pra isso. E a polícia sai. Tá aí na porta do supermercado. Deu bem, ó? Olha o gemou o gajo ali, com as mãos viradas pra trás. Ei, deu bem, ó. Olha aí, pessoal. As lâmpadas das ruas estão acesas. Presta atenção. Não, não tem poste. A lâmpada é na parede das casas, olha. Não tem poste. Olha que lindo os abajur. Nas paredes das casas. Ah, nem vi a decoração de natal. Olha aí. E amanhã de manhã a gente mostra mais, porque já ficou de noite de noite. Amanhã a gente mostra o cliente, porque onde nós vamos descarregar já vai chegar a noite, né? Tchau. Estamos andando aqui pela Polônia. São quatro horas da tarde e já anoiteceu. Anoiteceu às quatro. Olha pra isso. Meu Deus. Como é que o mundo é diferente? Tá vendo? Quatro da tarde, de noite. Tchau.